POMBO Pelo menos não tem, daqui tem pombos, eu não tenho Que maneiro, parece que o André Abutre 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 fica em cima da série Hoje os três estão horríveis Não vem trem Não tem trem nenhum Olha Seis vias pra trem nenhum Igual mendigo Tô com sapato aqui guardado Último banho foi seis horas da manhã Último banho foi seis horas da manhã Fala, a hora que eu saio de casa, pô Eu também saio Não, tô muito burro Já que vou pro jogo, negava aquele japeri subindo Em casa Tomava banho, se arrumava e voltava É ruim Duvido que eu vou voltar, você não viesse pra cá Duvido que eu vim pra fora de uma vez Não vou levar de novo Ah lá, coisinha Aqui é a Ah, eu vou falar de novo Ali é o bagulho Qual o vídeo de onde espera o trem passar? Onde espera o trem passar? Daqui a duas horas? Qual o vídeo de onde espera Ali o bagulho, André Na linha quatro Porque ao contrário da missão da Bahia Menos de um ano Ele vai ficar quase pronta Claro, ele levanta Não, ele levanta não cara agora entenda o pato lá e o pato da via 4 vai ser aqui eu quero saber como os três vai vai ser aqui o pato? ai ele não tem como na cidade nova aqui tem mais passando vou carregar esse vídeo aqui só no face vou carregar no youtube não então não faz muito grande não ai eu vou dormir desde passando eu me mato você vai postar o outro no face? que? vou você vai compartilhar o link do outro no face? agora vamos voltar o tempo aquele dia aqui em 5 horas da tarde tatak tatak passa um vem o outro o samba do tatak tatak olha o quatrocentos passando e o aí vem o chinês pra Japeri e o aí vem o chinês pra Japeri e o o José pulando tatak 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 na linha A trein para adon a campo grande eu nem falava também coitada pelo sono vamos competir gente bora fugir que é de semana cliente depressa da bandeira 23 minutos chequei nada que nem parado não passa a ficar no botão para adiantar isso a segunda-feira já a rarra e da vinte e novecentos a gente é que eu não quero desanimar não mas vai chover a lá eu quero que chova ele mora de barco de barco heliópolis a moda foi roxo a primeira coisa que eu tenho a botão mal que tem um coreano Saracoruno Vai nesse logo? Tá cedo, José Não, agora no outro Vai nada Vem colado no outro Quer mais um andrão? Bora Bora ali Bora ali Bora no outro lado, tá vazio Que? Todos os acampassados tem um chinchinho Não dá essas coisas não, tá muito mal não Não Ia ter alguém prendendo a porta, né? De novo, que dia? Quer que ele me fez a unha dentro do trem Você vê o coreano aí. Rei do pop. Rei do pop. Rei do pop. Santa Cruz. Vazião. Minha querida louca de Santa Cruz. Agora não pode colocar a cabeça do pop. Próxima estação central do Brasil. Calma aí. Deixa eu olhar a porta de novo. Claro, claro. Calma aí. Calma aí. É um homem. É sapatão. 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 Se eu passasse aqui pro YouTube, que é melhor. É. Coloca os dois no YouTube logo, né? Só compartilhar lá depois. Você vai colocar hoje ainda? Pô. Olha pra trás. Olha pra trás. É sapatão. Eu fui. Caraca. Entendeu, André? Lixo zero. Aqui é muito tado. Se você jogar lixo no chão. Aham. É sério. Eu sei. Só no centro. Vindo lá na zona sul. Que o resto. É pequeno Caxias. Mesmo assim, aqueles... Essa exceção do meteor hoje não abre. Aqueles... Olha, André. Tranquilo. Cidade nova. Cidade velha. Onde é? Tá depressivo. Acho que tem meio que... Pra ir pro diretor lá. Que falou. Tem aqueles caras lá daquele... Do fórum. Achei de manhã. O cara. O cara. O cara. O cara. O cara. O cara. Porra. Não tem nem tem. Não é? Acho que tá... Eu tô indo. Eu entrava na central. Assim. Tatiana. Aí o André. Eu tô 8 mil. Que gosta. E é. E ele vai gostar do vídeo agora. Por causa disso. Parado. Ali tá escrito. Como é o nome daquele mané? Pari. Não. Tá escrito pari. Caralho. O letreiro. Caraca. Eu sou pra Bahia. Sim. Pari. Eu falei pro André. Que ele ia estar parado. Aqui. Também. No forno. Não será quando é o outro forno ambulante, né? Mas esse treino é que a gente não acha. É no mais quente que o daí. Não acho não. Acho quinhentos. E ali? O que? É foda. É. Com esse vidro todo sujo. Vidro todo sujo, Fer. Tá exaltado com esse pedido. O meu partilho. Esse vidro tá todo sujo. Ooooooo. Como é que isso aí? Com alguém? Ficou maneiro, né? O que é isso aí? É. Esse novecentos... Olha a janela do lixão. Tem nem como ver lá de fora. Esse aí sim. Essa porcaria. Não, esse aí... Esses quatro carros aí são bons. Os outros não. Eu odeio esse trem novecentos. Caraca, eu tenho nojento. Tá dentro de um? Não, desse aqui eu gosto. Ah, e outro? Outro é o... Paripi. Paripi Parado. Pai, nessas horas não vem um trem sem... Amaria amanhã. Se tivesse trem, fosse trem sem álcool, tinha se tirado. Tá aí, não consegue sem álcool. Pelo menos vai aparecer mais três trem. Vou botar a hashtag, zoa ação. Pessoal, pensei que o i é lixo. Pelo bi... Tudo que eu disparava... Pelo bi disparava o... Ai, já feri. Tô bem arrumado. Onde ele falou que a porta no novecentos é feia? Não, aquela ali não. Tá horrível. Aí ele vai ter a comprovação. Quê? Aí ele vai comprovar que é mesmo. Olha, ou tu vai no jogo pra dormir? Carota. Que foto não quer sair? Que foto não quer sair. Desembarque por um lado esquerdo. Desembarque por um lado esquerdo. Desembarque por um espaço. Entre o trem e quatro horas. Você tá com a mão do nariz, ela? É essa, o patrão é... Que bom estar com vocês aqui. Que bom estar com vocês aqui. É só na ida aquela parte. Desembarque. Que bom estar com vocês aqui. Vou fazer hoje, eu espero vê-la novamente. Olha, olha. Novecentos e quatro, tá ouvindo? Novecentos e quatro. Não é feia a porta no novecentos, olha. Não é? É sim. Onde é o chinês pra Bel? Chinês pra Bel? Já foi? Já. É Bel não, é Saracoruna. É Saracoruna. Ali, André, aconteceu isso nesse parado. Foi Saracoruna, olha. Foi, porque tem um treino na doze. Foi isso aí. Olha a palaquinha, como é que tá brilhando? Atirei com o plástico. Cholo. Exagerou, velho. Eu tava faltando aqui. Relaxa, que é exaltado. Exagerou, velho. Ah, caraca, que é esse estrenco lá. Isso que dá raiva esse estrenco lá. 524, mas Saracoruna. Não, tá na treze. Ah. Tá na treze, eu quero tirar a ponteira. Vamos lá. Eu vou comer lá. Olha, ele que treze, hein, é isso? Ah, meu Deus, por favor, para logo. Para logo. Para logo. Para logo. Ah, cara, você tem que ser mulher, velho. Ah, tem que ser mulher. Vai, gente. O que é isso aqui? Ah. Ah.